Tá, então vamos assistir o Dark. Esse é dia de Coringar, e eu não vou Coringar sozinho, não. Vocês vão Coringar comigo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo do Castanharo, que tá gerando muita polêmica. Deixa eu botar mais uma olhada aqui nele. É, agora eu quero fazer a reflexão. É um podcast que ele tava com o Cauê Moura no... Imaginem que, se o chat repetir, ele tem mais ou menos, ele chutando pra cima, 155. E o Einstein tinha 160. Imagina... Já imaginei. Imagina o Einstein tentando trocar uma ideia, explicando relatividade pro cara de 60 de QI. Imagina o Einstein tentando e o cara, assim, tipo, olhando e não entendendo absolutamente nada. A gente tá falando um QI duas vezes superior. Só, duas vezes. Do chat GPT 3.5 pro chat GPT 4, houve uma evolução de 10 vezes. Agora imagina que o chat GPT 5, ele vai ter quase 10 vezes o QI do Einstein. Se o Einstein, tendo duas vezes o QI de uma pessoa mais lentinha, conseguiu mudar e transformar totalmente a nossa comunidade, a gente não teria GPS se não fosse o Einstein. A quantidade de coisas que ele trouxe, só duas vezes. Duas vezes. Então, a gente está a uma atualização. Tá, era de outra. Se do 3.5 pro 4 foram, tipo... Vocês estão que estão lá. Vem essa besteira de QI. Castanhar 15 de QI. Tipo, três meses, quase? Meu Deus, cara. Você entende? A gente tá falando de um prazo... Tá, deixa eu contextualizar eu mesma. Gente, eu não vi esse podcast que eles participaram. A única coisa que eu vi foi o frenesido. As máquinas vão matar nós tudo. Fudeu! Ah! Gente, tá muito bom. Porque as máquinas... Interesse artificial vão substituir nossas vidas. Nós somos uns merdas. E aí, todo mundo... As IAs vão matar a gente. Elas vão roubar nossos empregos. Ai, meu Deus. É aqui, é ali. Olha o cabelo bonito. É aqui, é ali. É isso, é aquilo. E eu pensei... Que merda, hein? Gente... Calma, respira. A gente vai morrer pros robôs. Mas eu acho que tá longe ainda. Muito menor do que vocês estão aqui. Espero que essa música não tenha dado strike aqui, meu irmão. Sério, já tô tendo problema demais. Com o YouTube. Mas, cara... Ai, meu Deus. O Castanhar deve estar sendo pago pra falar essas coisas, mano. Porque eu não acredito que alguém tá falando uma parada dessa do chat GPT. Como se o chat GPT fosse melhor que o Einstein. Mas vamos lá. Vamos desconstruir por partes. Vamos começar a desconstruir da questão do QI. Já vai fazer mais de 60 anos que a gente não usa QI como alguma coisa, assim, pra levar em consideração. O QI, ele ainda existe. Não aceito. Teste de QI. Vamos fazer um agora. Qual é o seu QI? Isso foi muito difícil. O quê? Coisa acadêmica? Já desisti. Já que não usa, eu que não vou fazer. Ele ainda é um teste que muita gente faz, mas ele é um teste mais de, entre aspas, curiosidade. As pessoas podem até levar a série em alguns lugares e outras coisas mais. Mas a gente, clinicamente, não usa mais o teste de QI. Eu acho que em nenhum lugar do mundo você ainda usa o teste de QI, tá? O teste de QI é um negócio famoso e tal, porque as pessoas, elas acreditam nessas paradas assim. Ou elas querem acreditar que seja simples assim. Tipo, como se a sua inteligência fosse como um jogo de RPG. É, gente, se fosse isso, o Roger lá, do Danilo Gentili, que toca lá na bandinha. Então, se fosse assim mesmo, pelo amor de Deus, né? Mas ele parece meio burro. Brincadeira. Onde você vai e bota tantos pontos de inteligência, aí pronto. Você consegue ter mais inteligência do que o vizinho, coisas do tipo. Quando, na verdade, não tem nada a ver. O teste de QI, muitas vezes, é utilizado para definir a velocidade de raciocínio que a pessoa pode ter. Ah, pode crer. Então, por exemplo, a inteligência emocional, a sabedoria, outras coisas mais... É, o Roger, do Danilo Gentili, tem um QI altíssimo. O... Da banda lá que eu esqueci o nome. Os conhecimentos que a pessoa pode ter, elas são muitas coisas, muito abrangentes, que simplesmente não dependem do seu QI, certo? Então, por exemplo, como ele diz, uma pessoa mais lentinha, uma pessoa com 60 de QI. Uma pessoa com 60 de QI pode ter tanto conhecimento quanto Einstein, entendeu? A questão é que ela não vai, talvez, conseguir fazer contas tão rapidamente... Ou na mesma frequência que o Einstein faz, por exemplo. E lembrando que os estímulos, eles influenciam demais o QI. Tipo, se você é uma pessoa que costuma jogar mais videogame, coisas do tipo, você tende a ter um QI mais elevado em relação às pessoas que não fazem isso. Por quê? Não porque o videogame, ele te treina mentalmente ou te deixa super inteligente. Muito pelo contrário. Muitas vezes o videogame te emburrece. Mas o videogame, ele tende a... Tá explicado, porque você estudar uns bandos de burros e fica jogando o dia inteiro? Se fosse que nem eu... Fazer com que você consiga tomar decisões quanto mais rápido, né? Principalmente em jogos daqueles tipo Super Meat Boy, Mario, outras coisas mais de plataforma. Que você tem que terminar o jogo, quanto a vez mais rápido, pegar mais ponto. Jogo de tiro, assim, e outras coisas mais. Uma coisa legal pra caramba é, tipo, a quantidade de quadros que você consegue ver. Você vê 60 quadros por segundo. Mas, se você pegar e treinar muito, você consegue ver além dos 60 quadros. E aí, justamente, é onde entra os jogadores de FPS. Que conseguem ver 90, 100 quadros. Eu acho que até 160 quadros as pessoas conseguem enxergar com muito treinamento. Então, pra mim, por exemplo, eu não sou treinado. Então, eu não sinto a diferença de 60 quadros pra 140, que é o que o meu monitor faz. Mas eu conheço gente que não sente... Seu monitor faz 140! Dá ele pra mim! Lutadores também têm o mesmo efeito. Ah, Laila, você ficou 700 horas no carro. De diferença de 30 quase pra 60 quase, pra você ter ideia. Então, pessoas que não têm costume de jogar ou de ficar na frente de um computador não têm essa percepção. Então, é questão de treino. E o QI é basicamente um teste que a gente pode ver e analisar isso. E esse teste não é tão seguro assim, sabe por quê? Porque, na época que foi desenvolvido o teste de QI, não existia a visão de que a neurodivergência podia ser uma coisa que poderia influenciar o teste de QI. Então, por exemplo, eu tenho TDAH. Eu tenho dificuldade pra fazer teste de QI. Eu já fiz teste de QI e eu já tirei 160 no teste de QI. Porém, tipo, eu não tô aqui pra falar. Oh, meu Deus, eu sou tão inteligente quanto o Einstein. Muito pelo contrário, eu não chego nem perto da inteligência que o Einstein tinha. Porque o Einstein era um g... Porque o Einstein via... 100 FPS. Uma peça nada. Gênio, ele era um cara que manjava de muitas coisas. Ele sabia fazer as coisas muito bem. Ele tinha uma visão muito boa. E não importava a capacidade que a gente tinha de raciocínio nesse ponto. Ele tinha uma visão muito boa. E, como eu disse também, a gente tá muito ligado ao videogame e outras coisas. Mas isso tende a aumentar um pouco o QI das pessoas. As pessoas começam a ter mais velocidade, coisas do tipo, pra tomar decisões. Embora que, lembrando, videogame emburrece as pessoas. Em certos casos, na maior parte das vezes. Se você pesquisar na internet, você vai ler pessoas falando disso, inclusive, tá? Mas a questão é o seguinte. Então, o QI em si não é uma coisa que a gente deve utilizar pra nada, tá? O QI é praticamente meme. É que nem o Meyer Briggs. Eu gosto bastante do Meyer Briggs. Ele diz muita coisa importante. Se você sabe analisar ele. Mas ele não é um bagulho que é pra, tipo, isso aqui. Pronto. Você tem isso porque você tirou INFJ. ENFJ ou ENFJ ou ISTP e assim por diante. Entendeu? Mas é mais... O quê? Mas ele não é um bagulho que é o do Meyer Briggs. Ele diz muita coisa importante. Se você sabe analisar ele. Mas ele não é um bagulho que é pra, tipo, isso aqui. Pronto. Você tem isso porque você tirou INFJ ou ENFJ ou ISTP. Isso é aquele trem lá que nós fez o teste? Eu nem lembro o que que ele deu lá no meu... ISTP e assim por diante. Entendeu? Mas é mais ou menos só por curiosidade. Isso aí é o Museu MBTI, sim. Então, não se usa o teste de QI. A gente usa ainda algumas escalas desse tipo, mas diferentes, né? Como é o VISC, por exemplo. Que serve pra testar crianças e coisas do tipo. Mas uma coisa importante que eu tinha que comentar também, né? Que eu já tava até esquecendo. É sobre o teste de QI. Tipo, o teste de QI, ele não visava pessoas, por exemplo, com TDAH. Essas pessoas, elas têm dificuldade. Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade pra fazer esses testes. Porque, tipo, eu não tenho paciência, cara. Aí entra lá e escolha as bolinhas. Aí quando eu tô na questão 50, eu já tô jogando as bolinhas aleatórias, entendeu? Então, isso sempre foi muito difícil pra mim. Eu tive que fazer vários testes. Sendo que os meus testes, eu não conseguia terminar eles. Ou eu tirava eles muito pequenos no começo, né? E coisas do tipo. Até depois de muito tempo, sabe? Acho que com 18, 19 anos eu resolvi fazer um teste. E aí eu fiz a sério, teste, coisa do tipo e tirei esse valor. Mas enfim, de qualquer maneira, é difícil pra quem é neurodivergente. E a gente sabe que tem muitas pessoas que são neurodivergentes. E não dá pra você pegar e rotular essa pessoa como burra ou inferior. Só porque ela não conseguiu fazer uma porra de um teste. Que é apertar um pum, pum, pum em papel, né? Pelo amor de Deus. Desculpa, galera. Me exaltei. Mas aí, então... E o chat de GPT, então? O chat de GPT é tão inteligente assim? Caraca, o chat de GPT é incrivelmente inteligente. Olha só mais que o Einstein. Vamos parar de romantizar a inteligência artificial e entender o que ela realmente é? A inteligência artificial é uma série de alavancas. Então, é uma alavanca que eu puxo aqui, puxo aqui, puxo aqui. É só isso, inteligência artificial. Uma conversação com uma pessoa, se você vai na rua, você vai encontrar uma pessoa na rua, você vai tender a conversar com oi ou tudo bem, alguma palavra assim. Isso é uma coisa que todo mundo utiliza em qualquer momento. E conforme a conversa vai se estendendo, vai chegar o momento que você vai falar Tchau, estou saindo, estou indo embora. Muito obrigado por essa conversa. É simples assim. As nossas conversas têm padrões. E o que o chat de GPT faz é analisar esses padrões em escala muito grande. Então, tipo, como o computador consegue calcular coisas muito rapidamente, é só você alimentar esse banco de dados com um monte de informação e ele simplesmente vai ver os padrões da nossa fala e vai utilizar esses padrões para conversar com a gente também. Então, o chat de GPT não vai inventar a teoria da relatividade 2, não vai inventar, sei lá, o sexo 3, não vai acontecer isso, não vai sair o Minecraft 2, não vai acontecer. Por quê? Porque o chat de GPT não... Não consegue criar coisas, ele só consegue reproduzir as coisas que já foram ditas, as coisas que já existiram. Ele não consegue trazer algo completamente novo, ele consegue te explicar muito bem, porque ele vai e faz análise. Melone, seja muito bem-vindo! Ele consegue trazer algo completamente novo, ele consegue te explicar muito bem, porque ele vai e faz análise ali e consegue fazer resumos e outras coisas mais. Mas ele não inventa isso do nada, ele não tira isso do nada, ele não consegue surgir com isso. Tanto que se você for ver, tipo, a inteligência artificial que faz desenhos, ela não cria os desenhos do nada, ela pega vários desenhos e ela mescla esses desenhos, mescla os estilos de arte. Por exemplo, se você tem um desenho e aí você quer que esse desenho vire versão anime, ele vai pegar esses bancos de dados de anime e vai ver os traços do desenho que você tem e ele vai só converter esses traços para anime, entendeu? É isso que ele vai fazer. Ele não vai criar o seu desenho anime, ele só vai converter. Ele não tem como surgir com isso. Se você chegar e falar, eu quero que você desenhe aqui uma montanha, ele vai pegar as imagens de montanha que já tem, vai mesclar essas montanhas e vai fazer uma imagem de montanha para você. Eu quero que você faça uma montanha de anime. Ele pega essa montanha e cria com traços de anime, simples assim. Ele não tem como inventar algo que não existe, algo que não funciona. Mas o ser humano consegue, a gente consegue criar coisas que não existem, a gente consegue pensar em coisas que não existem. A gente consegue pegar e trazer essas coisas para a realidade, a nossa filosofia, a nossa ideia de produção, de outras coisas mais, de cálculos e etc e tals. Então o chat GPT consegue refinar até certo ponto algumas coisas que a gente faz, mas ele não consegue surgir com isso do nada. E o Castanhari vim falar, o chat GPT tem um QI 10 vezes maior do que o Einstein. É impossível, cara, porque não existe isso. Primeiro que o QI já não é utilizado. Segundo que o chat GPT não pensa, ele só compara palavras. Ah, o chat GPT vai destruir o mundo, vai tirar todos os funcionários. Não. Tem chat GPT que funciona, por exemplo, para o hospital. Cadu Amorim, seja muito bem-vindo. Ver as pessoas discutindo sobre isso. Por quê? O trabalho do médico muitas vezes é encontrar padrões. Então, por exemplo, eu chego com dor de garganta, aí o médico fala, você está com farigite, alguma coisa assim, aí ele te dá o remédio relacionado a isso. O chat GPT pode fazer esse trabalho também, se você for parar para pensar. Porque eu tenho sintoma X, aí eu vou lá e falo sintoma Y, aí ele pega, faz uma análise dos sintomas que eu dei e traz o resultado. Só que mesmo assim não é garantido. Até porque, vamos ser sinceros, se você está com tosse, alguma coisa dita no Google, você descobre que você tem câncer em algum lugar, né? Câncer em algum lugar, você descobre que você tem câncer em algum lugar. O trabalho da enfermeira é enfermar. Exato. Depois que acabar o vídeo, eu leio isso aqui. Por que você está defendendo tanto assim o Castanharo? Estou vendo que você está indignado no chat. Fale mais sobre isso. Entendeu? Tipo, eu estou com um machucado aqui no dedo, que eu não sei qual é o nome desse machucado, sendo bem sincero para vocês, não faço ideia do que é. Aí, médicos de plantão, dermatologistas, o que é esse machucado que eu estou no meu dedo? Está vendo? Esse machucado, ele não sai. Eu tenho que ir lá no médico. Se eu for no médico, aí eu vou descobrir que isso é o quê? É uma ulceração da pele, coisa do tipo, algum problema de estresse, sei lá. Mas se eu for no Google, meu irmão, eu vou falar, meu Deus, você está com câncer de pele, não sei o quê, já era, acabou a sua vida, meu Deus do céu. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tem que ficar esperto, porque nada vai suprir o humano. Tipo, o humano... Não é o câncer, é porque realmente está avançando muito rápido essa parada de... E isso é bizarro. Cara, isso... É por isso que eu falo, né? Nós não estamos preparados para nenhum tipo de avanço, porque a gente fica preso naquilo e tudo que expande é assustador. É... E aí, eu não acredito nessa porra de... Meu Deus, o mundo vai acabar, as e as vão... Gente, eu avanço, e vai avançar mais, e vai ficar... E aí, quando começar a briga por poder tecnológico, aí nós estamos fodidos mesmo, aí acabou para nós. Aí, quando a tecnologia tomar consciência e matar a gente, é um sonho que se realiza. Imagina. A gente praguejou tanto que a gente ia morrer por causa da tecnologia, ela vai e mata a gente mesmo. É um sonho, mano. O humano, ele vai ver coisas que o chat de PT não vai. Até porque, às vezes, a pessoa nem sabe o que ela tem. Ela vai e fala, eu tô sentindo estranho, não sei. O que você tá sentindo? Eu tenho muito mais medo de quem domina a ziaza do que a ziaza em si. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. O chat de PT não vai entender isso, entendeu? O ser humano consegue fazer uma análise e tal, e entender melhor. O chat de PT pode tentar, mas ele não vai conseguir ser com certeza, porque não existe a empatia, não existe a inteligência emocional. E é isso importante também, a gente entender que existem diversas inteligências, não existe só o QI. Uma pessoa com dois de QI, ela pode ser uma das pessoas mais inteligentes do mundo, em sabedoria, em conhecimento de outras coisas, em saber fazer certos tipos de ações, e assim por diante, entendeu? Então é importante entender esse tipo de coisa. Ah, mas tal coisa diminui o seu QI daqui. Então quer dizer que a Gen Z diminui o QI por causa do TikTok, e isso tá fazendo eles serem piores. A Gen Z, a Gen Z, não, a Gen Z. A Gen Z, ela é interessante você analisar isso, sabe por quê? se a Gen Z, ela tá ficando com mais TDAH por causa desses testes, de ficar subindo pra sempre, roletando pra sempre, e a pessoa com TDAH tem dificuldade de fazer teste de QI, outras coisas mais, porque não tem paciência, e até mais faz sentido, né? Porque, pensa só, a geração Z, que não tem paciência, que não aguenta assistir um vídeo de mais de um minuto, como que ela vai fazer um teste de uma hora, que é um teste de QI? Aí você pega essa pessoa, e ela vai, chuta, e tem menos QI do que a geração passada. Será que ela tem menos? Ou será que é porque a geração tá sem paciência? Ou será que a geração não gosta disso? Será que é porque é uma geração TDAH, hein? Já parou pra pensar nisso? Então, será que o teste pode ser levado tão em consideração assim? Isso é uma coisa que a gente tem que se questionar. E lembrando, já tiveram essas questões no passado, e o teste já é desconsiderado, mas até hoje as pessoas ainda levam isso, ah, pô, é o QI, é não sei o quê. Mas, tipo, falar que a geração Z tem menos QI do que a geração passada, na minha humilde opinião, é uma coisa errada. Porque você tá se baseando nessa ideia do teste como se o teste fechasse isso, né? Embora que você não tenha como mesular a inteligência de uma geração inteira, entendeu? Mas é óbvio, a geração Z não tá perfeita, não. Tem vários problemas que a geração Z tá passando, com certeza, absoluta. Mas esse problema do teste de QI, tipo, das pessoas utilizando, uma geração emburrecida, eu não acho. Muito pelo contrário, né? Eu acho que a geração Z pode ser uma das gerações que vão ter mais informação de todos os tempos. Porque os shorts, esses vídeos assim, eles te carregam de informação. Então, por exemplo, eu tô aprendendo, eu aprendo coisas que eu nunca imaginei que eu saberia, e eu fico roletando por 10 minutos, e eu vejo lá esses vídeos de curiosidade, que são os vídeos que estão em alta nessas plataformas. Meu irmão, quando eu vejo, eu acabei recebendo um conhecimento, mais, em uma hora de TikTok, ou de YouTube, eu recebia mais conhecimento do que uma pessoa receberia na sua vida inteira. Tipo assim, Laila, eu não lembro direitinho, então posso acabar dando informação errada. Mas, basicamente, o Castanhari falou que eles fizeram um teste com o chat GPT sem as travas de segurança pra que ela resolvesse um cap. Que é aquele confirme que você não é um robô. Daí o chat cortou. Daí o chat GPT pediu pra uma pessoa fazer pra ela. E na hora que ela foi perguntada, ela mentiu, dizendo que era deficiente visual. Que vagabunda! inteira, 1700, 1800, provavelmente, entendeu? Nem sei o que eu pensava sobre isso. Também que esses bagunços são cheios de conteúdo, muito pelo contrário, a maior parte do conteúdo é aquelas dancinhas escrotas pra caramba, né? Que a galera gosta de fazer. E hoje eu tô coringado mesmo. Eu vou fazer. Tô coringado. Ganhar. Vamos fechar o vídeo, senão eu vou ser desmonetizado de novo. Já até deitei minha cadeira aqui. Grande beijo. Não esquece de se inscrever. Não esquece de se inscrever.